Olá galerinha do meu canal Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite hoje eu vou tomar um banho de mel hoje porque tem um carro que desafio eu, disse que eu não tinha coragem de tomar um banho de mel e nem ficar cheio de abelha hoje eu vou tomar um banho de mel tomar um banho de mel, comer o mel com as abelhas aí gostou? ó, melzinho pai daqui a pouco você vai ver a abelhinha viu? a abelhinha chupando gostosinho aqui, ó o abelhão uhu pai aí, ó tem mel de abelha, viu? daqui a pouco eu vou comer o melzinho, viu? e as abelhas chupam um melzinho aqui, ó uhu, uhu pai pai, para pai, para ui, 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 papai aí, ó aqui é abelhinha, viu? cheio de melzinho, viu? ó, aí, ó uhu 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 pai ai, 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 pai para ai, 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 ai cheio de melzinho cheio de abelhinha ai, ai, ai aí, ó aqui assim e tomar um banho de mel ó, aí, ó ah, ai, gostosinho ui, como é gostosinho o melzinho de abelhinha junto com os abelhão o abelhão é eu aqui, ó uhu ii, que eu tava falando de abelhinha daqui a comer um melzinho com abelha olha ai, pai, para eu tô falando de abelhinha ai, 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 ai ui, ui, ui ai, 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 ai cheio de abelhinha abelhão aqui eu sou um abelhão, olha olha como tá ficando de abelhinha assim, tá, tem coragem olha meu irmão põe de melzinho para ficar docinho com as abelhinhas ela tá ficando bem gostosinho uhu ui, 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 ui Gostou? Se inscreva e vamos lá! Ahu! Uhu! Ha-ha! Tome mé e abelhinha com mais um pedacinho de mé! Aqui é mais com abelhão, uma capinha de mé! Olha! E tem mais um mézinho ainda! Gostosinho, pai! Olha! 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 Olha com abelhinha, viu? Aqui é mé com abelhão, olha aí! A gente não tem coragem de fazer isso, não! Olha! Com abelhinha, olha! Olha! Comer um goi de mé com abelhão! Só um abelhão, a abelhinha vai chupar o mézinho! O abelhão! Uhu! Olha! O cara vai comer o mel, só o mel! O mel com abelhão, olha! Olha! Hum! Hum! Gostosinho, pai! Pai, para! Ai, 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 ai! Uh, ui, ui! Vê esse nec uma abelhinha, olha! Ó! Aqui o mel com abelhão, olha! Hum! Ahas, ser público. Ai, pai, para. É abê nohoo, é abê no olho, é abê na orelha, é abê no, no... todo canto, olha. Ai, como é gostosinho, como é gostosinho, como é gostosinho, como é gostosinho, como é com a abelhinha. Olha aí galera Olha aí galerinha Gostou dos meus vidinhos aí? Se inscreve, dá aquele like Ai, 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 pai, para Aqui é só com abelhinha, viu? Olha aí galera Aqui comer mel com abelhinha, viu? Olha Aqui é com abelhinha mesmo, viu? Com o maribão de tudo Ai, pedacinho meu gostoso Ai, 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 uuuhu Ai, pai, para Isso, só no melzinho Tô docinho, gostosinho Ha, ha, ha Uh Aqui é de cuequinha Comendo abelhinha, comezinho E esse, ó Hum Gostosinho, viu? Ai, 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 pai, para Vai, pai, para Olha aí galera Aqui é no meio das abelhinhas, viu? Olha aí como tô de abelhinha Olha aí Fica aqui mais de 10 minutos, galera Gostou dos meus vidinhos? Se inscreva, galera Vai, galera, do coração mesmo, galera Vai, galera, do coração mesmo Olha aí galera Como tô de abelhinha Abelhinhas são abelhão Ha, 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 ha Ai, 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 pai, para Vai Uh, 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 uh Ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô com medo, tá com medo, tá com medo Aqui é abelhinha com mel Viu, ó Aqui é abelhinha com mel Abelhão e abelhinha, viu? Gostou dos meus vidinhos? Se inscreva lá no meu canal Uau, 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 uau Cheio de melzinho, galera Tô gostosinho Cheio de melzinho Uu, 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 uu Ai, pai, para Gostou dos meus vidinhos lá Se inscreva, galera, ó De aquele likezinho, galera Uau, cheio de melzinho, galera É abelha no cabelo Abelha no Na cuequinha Gostosinho Cheio de melzinho Uau, uau, uau Ai, rebolecho, chô Rebolecho Ai, ai, ai Uau, 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 uau Ai, 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 ai Ha, ha, ha Cheio de abelhinha Abeião e abelhinha Uu, 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 uu Ai, 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 ai Piriri, piriri, piriri Pa, 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 pa Olha aí, galerinha Jogar pra ali, pra as abelhinhas ficar pra lá Olha aí, galera Cheio de abelha, galera Mel com abelha, olha aí, olha Aqui é mel com abelha, viu? Olha, olha Hummm Hummm Gostosinho, hein? Gostosinho, hein? Ai, 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 papai Para Uhul Olha aí, galera Cheio de abelhão O abelhão e as abelhinhas aí Tá vendo? Olha, galerinha Gostou dos meus vídeos de escreva, galerinha, ó Uhul Parará, papai Parará, papai Parará, papai Parará, papai Uhul É, cheio de abelhinha, abelhão A abelhinha é abelhão A abelhinha é o abelhão Uhul E o abelhão aqui, é ele Uhul Ai, ai Uhul Uhul Olha, galera Como estou ficando de abelha Tem um carro que me desafiou como não ficar cheio de abelha Eu digo, vou ficar cheio de abelha Vou mostrar para ele que eu fico cheio de abelha Agora aqui é Zé Comer da resenha, galera Gostou do meu vídeo? Já se inscreva, galera E bota para arrombar a boca do balão, galera Vai aparecer vídeo bacana, galera Olha aí Parará, papai Parará, papai Parará, papai Cheio de abelhinha na abelha Uhul O incrível é o Hulk Muito forte, cheio de abelha Aê, galera Com o abelhão cheio de abelhinha, viu Aê, galera Gostou do meu vídeo aí? Se inscreva, galera Dá aquele like sim, galera Eu agradeço de coração mesmo, galera Eu agradeço de coração mesmo, viu Aê, galera Gostou do meu vídeo? Se inscreva lá Gostou do meu vídeo